Bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Serão agraciados com a medalha Tiradentes, o vereador Davi Perini Vermelho, Presidente da Câmara Municipal de São João de Meriti, Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Azevedo Jesus, Diretor-Geral do Degaze. Peço que o cerimonial conduza os homenageados até a mesa de honra. Nesta ocasião, faremos também a entrega de moções de congratulações e aplausos a vereadores do município da Baixada Fluminense, Costa Verde e Norte Fluminense. Convido ainda para fazer parte desta mesa o deputado federal Júlio Lopes, por gentileza. O Coronel PM, Valdeir Dias, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. José Luiz Campos Xavier, é um excelente prazer recebê-lo aqui. Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região. Doutor João Ferreira Neto, Prefeito do município de São João de Meriti. Por gentileza, venham com a mesa. Eu peço agora a todos que fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Antes, porém, eu queria comunicar que geralmente a banda da Polícia Militar dá um show aqui nessa casa, mas eles tiveram imprevisto aí, estão treinando para a formatura e não puderam estar presentes, mas nem por isso vai ser treinando. Obrigado. Obrigado. O governo do Brasil Oание da Polícia Militar do Pará O povo herói do prato recubrante E o sol para liberdade e raios fugidos E o do céu da pátria nesse instante Seu peor nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canapá, salve o sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música E o farão da América, iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, ricos, cantos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, Deus tem mais amores Ó pátria amada, canapá, salve o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou com as letras estrelado Vendi com verde e ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas se a risa da justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adorar a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Mais uma vez, bom dia a todos Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento Gostaria também de agradecer ao presidente da casa Aos meus pares Seletíssimos senhores deputados Que aprovaram os títulos Que concedem hoje a homenagem para cada um dos senhores Agradeço ao trabalho cerimonial E a apresentação da banda da Polícia Militar Que na verdade está no meu discurso que viria Mas também quero agradecer porque Está sempre presente aqui na casa Fazendo um trabalho de grande relevância E o hino nacional é outra coisa A comanda da Polícia Militar do Ocanaquim Então quero agradecê-los Gostaria de frisar A importância de se dar O verdadeiro valor Referido às homenagens A serem entregues Aos valorosos aqui presentes Estamos vivendo um momento Vergonhoso, vexatório A nível nacional Quem dera que a nossa crise Momentaneamente fosse só econômica Como foi em alguns países Roma, Estados Unidos Mas infelizmente ela é cultural E principalmente hoje ela é moral Por isso Nós temos que nos ater Somente os senhores homenageados Todo dia Olharmos para dentro de nós mesmos Para saber Quem somos nós Que estamos fazendo Uma parábola que diz Que um pai Perguntou ao filho O filho Afirmou Pediu para ele ver Aonde que ele estava pisando E ele falou Pai, olha onde pisa o senhor Que eu vou pisar Aonde o senhor pisa Nessa fala Acho que o exemplo Convence Mas a A palavra convence Mas o exemplo arrasta Hoje nós cobramos muito Do homem público E temos que cobrar mesmo Até porque Estamos vivendo um momento Vergonhoso Como eu já disse Mas o Brasil Está passando Por uma transformação Mas também temos Cada um fazer a sua parte Temos cada um varrer A porta da sua casa Muitas das vezes O mesmo pai O mesmo cidadão Que reclama De segmento A De instituição B É o mesmo cidadão Que vai para uma feira Comprar produtos De origem duvidosa Muitas vezes sabendo Que é produto de furto De roubo Levando um filho pela mão Talvez De forma singela Para tomar um caldo de cana Mas dando um mau exemplo Então nós temos que realmente Não fugir a luta Como diz o nosso Uninacional Cada um fazer a sua parte E dizer para os senhores Homenageados Que mais importante Que a homenagem Que o senhor recebe hoje No dia de hoje É vocês terem consciência Que é merecedora mesmo Então vocês sabem Que eu não analiso A minha homenagem Já teve pessoas Que eu homenageei E sequer tem um telefone Na minha lista Telefone Que realmente foram capacitados Quando era vereador Que passaram pelo município E realmente fizeram Um bom trabalho E a maioria das vezes São servidores públicos E ser servidor público É servir com presteza Com dedicação Com produtividade Com gentileza Para que possamos Ter dias melhores Nesta manhã Estamos homenageando Os seguintes senhores O ex-selicíssimo presidente Da Câmara Municipal De São João de Meritia Vereador Davi Perini Vermelho Conhecido Candidato Seu nome eleitoral Vereador de D Por sua relevante atuação Em nossa amada cidade Imenso conhecedor Do erário público Um legislador atuante Arrojado Tomando decisões difíceis Visando única e exclusivamente O crescimento E a qualidade de vida Do nosso município E que tem demonstrado Seu carinho Por nossa cidade Através de suas ações Direi particularmente Obrigado Meu irmão Pelo que você vem desenvolvendo Em nossa cidade Obrigado mesmo Você é um homem De muita coragem O ministério também O tenente coronel Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Alexandre de Azevedo De Jesus Por sua brilhante atuação E cumprimento A frente Da direção Do Departamento Geral De Ações Socioeducativas De Gaza Sobrepujando Todas as dificuldades Inerentes Ao cargo E neste momento E neste momento difícil Que atravessa Nosso Estado E suas instituições Coronel Azevedo Particularmente também Eu acho que poucos Teriam coragem De assumir O cargo Se o assumir Atualmente Sabemos que Infelizmente Cada dia mais A mancha criminal Aparentemente Ela está um passo Do poder público Mas só aparentemente E sabemos que Eles usam muito Cada dia O menor Tem o menor Infrator Então Tratando de uma instituição Socioeducativa Muitos da vida Estão privados Da liberdade Mesmo que momentaneamente E fazer um papel Para educá-los Para reentregar A sociedade Muitas das vezes Tendo que fazer Os pais interagir Com a instituição Que não é fácil Muitas das vezes A criança está privada Da liberdade Em determinado local O pai é do interior Tem toda uma dificuldade Até de financeiro E o senhor fazer Um trabalho desse Só a Deus Para iluminado mesmo E levar à frente O sacerdócio É mais do que justo Essa homenagem De liberdade Seguindo A lista De homenageado O excelentíssimo Presidente Da Câmara Municipal De Itauba Vereador Claudinei De Souza Mello Obrigado pela presença Claudinei Excelentíssimo Vereador Do município De Mangaratiba José Pereira Excelentíssimo Vereador Do município De Nova Iguaçu Felipe Rangel Garcia Conhecido como Felipe Raves Excelentíssimo Vereador Do município São João de Miriti Paulo Roberto Oliveira Olhem Juventude Seja bem-vindo Excelentíssimo Vereador Do município São João de Miriti Sebastião Área da Silva Tatão Excelentíssimo Vereador Do município São João de Miriti João Dantas Melo Cariosamente Nossa Doquinha Excelentíssimo Vereador Do município São João de Miriti Carlos Eduardo Nascimento Soares Nosso também Amigo Trabalhador Dudu Soares Subtenente Do Corpo de Bombeiro Estado do Rio de Janeiro André Merique Obrigado E representante Dos porteiros Estado do Rio de Janeiro Esse homem faz um trabalho Excelente Com essa classe Que muitas das vezes Deixa o seu Estado E vem para aqui E tem também Uma árdua missão De se atualizar Hoje também fazendo Um brilhante trabalho Junto com a Polícia Militar Em relação à segurança Antônio Dantas Obrigado pelo prazer Antônio E o nosso amigo Professor José Carlos Obrigado José Sabemos das dificuldades E mazelas Que atravessamos Mas é com orgulho Que hoje Parabenizamos os vereadores E todos os representantes Dos grupos organizados Da sociedade civil e militar Aqui agraciados Que lutam solidariamente Para as melhorias Em suas cidades E que não medem esforços Para contribuir Com o seu desenvolvimento Todos trabalhando juntos Em prol desse objetivo Mesmo tendo em vista A crise política E econômica Que assola o nosso país Tenho a honra De recebê-los Em nossa Casa Legislativa Reiterando Que nosso mandato Está empenhado Em apoiá-los Juntamente com a LERJ E o Poder Executivo Para o desenvolvimento E prosperidade Do nosso Estado Vossa Excelência Estão levando consigo Um título Que representa as homenagens Conferidas na data de hoje Mas gostaria também Que Vossa Excelência Levasse o verdadeiro sentido Desse pensamento Que agora irei passar Para os senhores Só que eu li Numa praça Em Cardoso Moreira E anotei Que é muito bacana Diz o seguinte Gosto de ver um homem Orgulhar-se De sua cidade Mas gosto também De vê-lo viver De tal maneira Que sua cidade Se orgulhe igualmente dele E queria dizer Para os senhores Que seja um motivo De orgulho Não só para a sua cidade Mas para os seus Para o seu vizinho Para os seus filhos Para os seus familiares Principalmente Que hoje As famílias estão sendo ruídas E a base da sociedade Muitas das vezes Até por falta De exemplo dentro de casa Eu quero agora Se os senhores assim Quiserem fazer O uso da fala Aqueles que não estão aqui Nos agradecendo Com a sua presença Na mesa Convido agora O pré Convido agora O prefeito Da minha amada cidade São João de Miriti Doutor João Ferreira Neto Se quiser fazer o uso da fala Vai ser um prazer Uma breve fala Bom dia a todos Bom dia à mesa Presidente Deputado São João de Miriti Marcos Miller Nosso comandante Da polícia militar Coronel Vão de Dias Desembargador de Tribunal Regional do Trabalho Doutor José Luiz Meu amigo E grande deputado federal Júlio Lopes Parabenizar Todos os agraciados Em especial O presidente Da câmara De São João de Miriti Nosso Davi Vermelho O homem que está Conduzindo aquela câmara Com muita dignidade E muito respeito Quero também aqui Parabenizar a presença Dos meus vereadores Vereadores de São João de Miriti O Doca Abrazão O Dudu Soares O Paulinho Juventudes O Elias Queiroz E o doutor Osno Que é o procurador Da câmara Deputado A indicação Do Davi Do Da medalha Tiradente Ao nosso presidente Didê É uma honra Para São João de Miriti Eu semana passada Recebi A medalha Pedro Ernesto E o título Honorífero Honorífero Da cidade Do Rio de Janeiro Foram duas Grandes homenagens Semana passada Ao prefeito E hoje Ao presidente Da câmara Isso é uma demonstração Presidente Que São João de Miriti Leva a sério A política Que nós impomos Lá Na nossa cidade Uma política De transparência De austeridade E de respeito Principalmente Ao eleitor E ao cidadão Meritiense Parabéns A todos Agraciado Parabéns Davi Didê Parabéns Mesmo Pela homenagem Justa Que você Está recebendo E parabéns Também ao deputado Que soube escolher Perfeitamente A indicação Para essa honraria Bom dia a todos E que Deus Nos abençoe Obrigado Doutor João Convido agora Para fazer uso Da fala Doutor José Luiz Campos Xavier Desembargador Tribunal Regional Do Trabalho Primeira Região Presidente Me permita Fazer uso da tribuna Ele Um momento só Por favor Que ele vai descer Para fazer uso da tribuna Senhor presidente Deputado Estadual Marcos Miller A quem O cumprimentando Saúdo Todos os integrantes Da mesa Senhores da plateia Servidores dessa Casa de Leis Bom dia Presidente Na medalha Tiradentes Está Escrita Ou transcrita Aquela Frase Célebre Em latim Liberta-se Que será Tamem A liberdade Ainda que tardia Num português Mais Liberado Senhores Por que Tiradentes Transforma-se No mártir Brasileiro Por que Tiradentes Se torna O herói Brasileiro Tiradentes Como todos sabem Inclusive Coronel Dias Ele que era Da farda Também Alferes Que foi Didê Também Que é Da farda Honrando A sua Posição Se insurge E se rebela Contra A coroa Portuguesa Que aqui do Brasil Tudo tirava De todos Os que participaram Da inconfidência Mineira Presidente Tiradentes Foi o único Condenado à morte Exatamente Por ser De todos O mais Pobre E de uma Posição Social Hierárquica Inferior Então Desde o século 18 Quando Tiradentes Faleceu E a história Do Brasil Vem se repetindo E vem dando Exemplos De que Aquele que é Punido Sempre é O mais Pobre E por sorte E felizmente Hoje Deputado Júlio Nós percebemos Uma mudança Na cultura Do Brasil Onde nós Começamos a ver Uma certa Classe De pessoas Que até então Era inatingível Pelas leis Começando A ser Punida Então Desde o evento Da morte Do Tiradentes Presidente Nós estamos Com mais de 200 anos E só agora O povo brasileiro Consegue visualizar Um horizonte Diferente Só agora O povo brasileiro Consegue perceber Que o poderoso Ou aquele Que se dizia Acima da lei Pela sua classe Social Começa também A responder Pelos seus próprios Atos Essa mudança Na cultura Do Brasil Ela Reflete Principalmente O estado Motivacional Do povo Que não aguenta Mais Tantos Desmandos Não se pode Presidente A gente chegar No posto de gasolina Por exemplo E pagar 5 reais Num litro De combustível Não se pode Por exemplo O povo Não ter acesso A educação E a saúde Pública Porque deles Lhe foi tomada Essa possibilidade A depreciação Do patrimônio Público Por alguns Governantes Irresponsáveis Trouxeram Para este povo Uma sensação De injustiça Que felizmente E finalmente Começamos A perceber Que está Ficando Para trás Recentemente Aí falando Um pouco Mais Da minha Atuação Como profissional Estivemos Diante Da reforma Trabalhista Tão Famigerada Lei 13.467 De 2017 Que Restringiu E suprimiu Uma série De direitos Das classes Trabalhadoras E aqui Vendo Antônio Dantas Que é o Representante Do porteiros Ele bem Sabe A dificuldade Que essa Categoria Vem Sofrendo Ao longo Dos últimos Anos E mais Agora Com a Reforma Trabalhista Então Se o Tiradentes Foi o Herói Do povo No século 18 O Trabalhador Hoje É o Herói Do povo Que Enfrenta As suas Dificuldades Enfrenta As suas Necessidades Do dia A dia E as Às vezes Tendo que Se deparar Com um Transporte Público Precário E aí O deslocamento Ida e volta Para casa Consome Talvez Três Ou quatro Horas Do dia Se você Somar Mais as Oito Horas De trabalho Ele Praticamente Vive Fora de casa Chega em casa Apenas Para dormir Então Hoje Presidente É importante Que se Tenha Como Um pensamento Nosso De que A pessoa Que recebe A homenagem Desta Casa de Leis Aqui Onde foi Julgado E condenado Tiradentes Deve saber E deve representar Bem O mesmo Ideal Dos Inconfidentes Mineiros Que tiveram Como Lema Defender a Pátria E defender a Pátria Em todos Sentidos Inclusive No campo Da Política Transformando A relação Do poder Público Com O seu Administrado Transformando A vida Do cidadão Do munícipe Como eu me referia Anteriormente Com o Deputado João Neto De que o Município É a base De tudo E lá O Vereador Davi Vermelho Sabe bem Ele enfrenta Bem A realidade Sabe Da sua Necessidade Enfim É transformar Então Essa homenagem Que hoje Recebe Davi Vermelho Se me Permita Falar diretamente Para você Agora Davi Transformar Este País Num País Digno Para todos Nós E Principalmente Para os Nossos Filhos E netos Obrigado Senhores Muito obrigado Pelas falas Convido agora A fazer uso Da Da sua Fala O Coronel PM Valnei Dias Comandante Geral Da Polícia Militar Do nosso Estado Rio de Janeiro Bom dia A todos Cumprimentando O deputado Marcos Miller Que preside Esta sessão Cumprimento A todos Integrantes Da mesa E autoridades Civis A todas As autoridades Civis Aqui Presentes Cumprimentando O Coronel Danilo Meu chefe De gabinete Que se Encontra No plenário Cumprimento A todos Os militares Deputado Marcos Miller Mais uma Vez É uma Honra Para mim Estar Nesta Importante Casa De Leis Tão Importante Para A democracia Que é O Parlamento Queria Lhe agradecer Pela honra De poder Testemunhar Aqui Mais uma Vez A condecoração De um Companheiro De farda Com a Mais alta Comenda Da instituição Privilégio Esse O qual Pude Desfrutar Na época Na década De Fiscano 2000 2001 Quando então Comandante Da primeira Companhia Independente Polícia Militar Que é a Guarda Palaciana Do Governo Do Estado Preciso Preciso Presidente Falar Um pouco Das Dificuldades Do que Tem sido A nossa Luta Diária Em defesa Da sociedade Assumimos A corporação Há pouco Mais de Um ano Numa Crise Econômica Financeira Talvez Sem precedentes Na história Do Estado Mas a Polícia Militar Não Para Ela Jamais Deixará De honrar O seu Compromisso Com a Sociedade Ao longo Desse ano Presidente Tivemos Importantes Vitórias Nós temos Hoje Pela Primeira Vez Na corporação Os nossos Cadetes Cuja Exigência Para o Ingresso Na corporação Foi Bacharelado Em Direito Visando Com isso Aprimorar A qualificação Do nosso Oficial Nós temos Hoje Apesar De toda Essa crise Financeira Dois Processos Licitatórios Em Andamento Quais Sejam A de Aquisição De Viaturas Com Recursos Oriundos De Economias Orçamentárias Ou seja Através Da nossa Gestão Através Das Economias Que fizemos Ao longo Do período Conseguimos Hoje Abrir Uma Licitação Para Aquisição De 800 Novas Viaturas E Também Conseguimos Recentemente Mais uma Importante Vitória Que foi A aprovação Pelo nosso Tribunal De Contas Do Estado De Uma Licitação Inédita Que é A de Credenciamento De oficinas Para a manutenção Da nossa Frota Então Presidente Apesar De todas As Dificuldades A polícia Militar Está Dioturnamente Superando Obstáculos Superando Óbices Para melhor Atender A sociedade Queria Lhe Agradecer Muito Por homenagear O tenente Coronel Azevedo Digno Representante Da nossa Corporação Quando O policial Militar Recebe Comenda Tão Importante A polícia Militar É homenageada Então Queria Agradecer Ao senhor E dizer Para finalizar Que A polícia Militar Sangra Diariamente E tinge O solo Desse estado Em defesa Da sociedade A qual Juramos Defender E tenho certeza Que Reiterando A polícia Militar Jamais Se furtará A esse compromisso Muito obrigado A todos Obrigado Pelas falas Comandante Balnei Antes de passar Próximo Convidado Da mesa Que é o deputado Júlio Lopes Na verdade O coronel Falou Que eu ia falar Mas A verdade Tem que ser Dita A todo momento A polícia Militar Atualmente O policial Militar Está pagando Um preço Muito alto Com respeito A todas Outras instituições Outras classes Eu particularmente Sou riundo A polícia Militar Ele está derramando O seu sangue Mas perdendo A sua vida Às vezes Um trabalhador Fala para um filho Não Isso aí é resultado De sangue Suor e lágrima Quer dizer De uma martelada Talvez no dedo O choro O suor Do trabalho Mas a policial Está derramando O seu sangue No estado Rio de Janeiro No solo Estado do Rio de Janeiro Com a sua própria vida Então vocês Muitas autoridades Estão sendo homenageadas Multiplique a ideia Compre a ideia Entendeu Acolha o meio policial Dá um bom dia Para o policial Acolha A família Do policial Façam leis Que possam Eu acabei de falar Com o coronel Ele agora Com toda humildade É meu primeiro mandato Nesta casa Aquele que tiver Um projeto Trago Para cá Para nos colocar Para ser votado Quem sabe Conseguimos aprovar Tudo bem Que trata-se de um colegiado Mas de repente Conseguimos melhorar Porque essa classe Andou sofrendo muito Muito mesmo E detalhe É a última barreira Entre o bem e o mal Convido agora Para fazer uso Da fala Nosso ilustríssimo Deputado Federal Júlio Lopes Bom dia a todos É uma enorme honra Estar aqui hoje Nesse momento Tão importante Da concessão Da medalha Tiradentes Quero Cumprimentar O deputado Marcos Miller E agradecer muito Marcos Esse momento De celebração Que você nos dá Não só Para a cidade São João de Miriti Que enfrenta Uma grave crise Como todo Rio de Janeiro Mas que na administração Do prefeito Doutor João Aqui em cumprimento Na parceria Que tem feito Aqui com o nosso Davi Vermelho Tem de fato Proporcionado Aquela população Uma perspectiva Em um momento Diferente Que Vossa Excelência Que hoje Homenageia com justiça Em função de estar De fato fazendo Davi Vermelho Um trabalho Junto com o Doutor João Digno Dessa comenda Digno Dessa homenagem Dessa Câmara dos Deputados Estaduais Quero cumprimentar Quero cumprimentar Também o deputado André Siciliano Que estou vendo ali Ao lado dele O nosso Querido Promotor público Que tanto tem Feito a diferença Astério Pereira Que tão dignamente Representa aqui O Ministério Público Nós temos aqui Os vereadores Também Colegas do Didê O Elias Queiroz O Tos Brasão O Dida Soares E o Paulinho Tucunandé Vocês estão de parabéns Por terem eleito E por estarem fazendo Esse trabalho Junto com o Didê Na recuperação De São João de Miriti E dando o exemplo De gestão Da Câmara Que vocês têm feito Agora inclusive Com as clínicas médicas Lá naquela região Quero cumprimentar O doutor José Luiz Dizer que A sua eleição Foi muito importante Que o senhor representa Com honra E com grandeza A justiça Do trabalho Do Brasil Quero homenagear Aqui o comandante Da Polícia Militar Comandante O senhor nos deu Boas palavras De fato O senhor conseguia Economizar Num momento como esse E está patrocinando Uma licitação De 800 novas Viaturas Para o nosso estado Nos deixa Com muita alegria No coração De saber Que o senhor Com toda essa dificuldade Com toda essa luta Que tem enfrentado Tem feito uma administração Probo suficiente Para encarar esse momento E nos oferecer Esse recurso Agora tão necessário Para a patrulha Das nossas ruas Das nossas cidades Muito obrigado Pela administração Que tem feito Parabéns Quero homenagear Também O coronel Alexandre Que recebe Essa homenagem Que faz justiça O seu trabalho Coronel O senhor talvez Tenha uma das mais Difícias missões Do estado Do Rio de Janeiro Que é comandar O Degas E o deputado Marcos Miller Com muita justiça Faz o reconhecimento Do seu trabalho Amigos Deixo aqui O meu grande abraço Nessa parceria Que tenho Com o vereador De Dê Que me orgulha muito Em função De ter saído Da categoria Dos bombeiros De ter sido eleito E reeleito Sempre Buscando fazer o melhor Pela sua população E agora fazendo Um trabalho Tão diferenciado Tão importante Na câmara De vereadores São João de Meriti Tenho certeza De Dê Que essa homenagem Vai te impulsionar Ainda mais Para novos feitos E novas conquistas Naquela cidade E outras Que certamente Virão depois Muito obrigado Parabéns A todos os amigos Dele E a você Principalmente Dê Parabéns Obrigado Pela fala Deputado Júlio Lopes Particularmente Conheço seu trabalho E ainda muito mais Pelo seu fã Vereador Dê Sabemos do seu compromisso Comprometimento A nível nacional E principalmente Com o nosso estado Do Rio de Janeiro Eu quero agradecer Também a presença Aqui Do nosso Procurador de Justiça Astério Pereira dos Santos Seja bem-vindo A nossa casa Muito obrigado Felizmente A mesa Não dá para Que todos estejam aqui Mas Muito obrigado Doutor Márcio Rogério Obrigado pela presença Wagner Vita Secretário de Educação Obrigado meu irmão André Obrigado pela presença Conel D'Ambrosio Secretário de São João de Meriti Qual o seu fã Também Muito obrigado Sempre Ao longo da sua vida Ainda nunca se furtou De Prestar relevante serviço Para a Polícia Militar E hoje à frente Do Executivo De várias cidades Fez um bom trabalho Em Belfor Rocha Aqui também Demais autoridades Presentes também Civis e Militares Muito obrigado A todos aqui Isaac Lima dos Santos Presidente do Conselho Comunitar de Segurança Na área 39 Belfor Rocha Coronel Angelotti Décimo nono Estive à frente Quando era Na Tonereiros Ainda é Antes do 23 Coronel Valim Do Bombeiro Também nosso amigo Presente O Austin Messias Da Silva Procurador-Geral E também Nosso representante Executivo Chefe do Gabinete Civil Nosso amigo Murilo Leal Também representante O Paizão Também Aquele grande serviço Prestou para essa casa Eu agora quero Convidar De homenageado Com as moções Graduações E aplausos Então peço Passo agora A chamar o primeiro Homenageado Professor José Pereira Carlos Por gentileza Obrigado Obrigado Convidar Também Antônio Dantas Representante Dos porteiros Estado do Rio de Janeiro Obrigado Convidar Convidar agora Renato José Pereira Vereador do município De Mangaratiba Renatinho Filfil Nosso amigo Convidar agora Vereador Felipe Rangel Garcia Vereador do município De Nova Iguaçu Felipinho Rabes Convidar agora Paulo Roberto de Oliveira Vereador do município De São de Meritia Obrigado Convido agora João Dantas de Mello Vereador do município De São de Meritia Obrigado Obrigado Convido agora Carlos Eduardo Nascimento Soares Nosso vereador Dudu Soares Também do município De São João De Meritia Obrigado Convido também agora Cláudio Neide Mello Presidente da Câmara Municipal De Italva E para encerrar André Emerick Subtenente do Corpo de Bombeiros Estado do Rio de Janeiro Obrigado Iniciaremos agora A entrega De moções De condições E aplausos Desculpa Passaremos agora É chegado o momento Da entrega Da medalha Tiradente A mais alta A comenda Oferecida Por essa Casa Legislativa Sendo importante Reconhecimento Aos relevantes Serviços prestados Em prol Da causa Pública De nosso Estado Para receber A comenda Chamo O diretor Geraldo Degaze E tenente Coronel Da Polícia Militar Do Estado Rio de Janeiro O senhor Alexandre Azevedo De Jesus O... Igual Rádio Habro Música Música E agora, a segunda medalha, chamo para ser agradecido com a medalha de Tiradentes, o presidente da Câmara Municipal de São João de Miriti, o vereador Davi Perini Vermelho. Obrigado. Quero agora fazer uso da fala, o nosso agraciado da data de hoje, o Tenente-Coronel Alexandre Azevedo Jesus. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. Cumprimento o deputado Marcos Miller e o Coronel Voldemir Dias. Em nome dos dois, cumprimento toda a mesa aqui presente. É um prazer tê-los aqui, é um prazer ser homenageado nessa casa, é o reconhecimento de um trabalho, não um trabalho meu. Quando eu recebo essa comenda, é a minha instituição que recebe. Eu só sou um daqueles que luta no dia a dia por um Rio de Janeiro melhor. Agradeço enormemente a presença de quem me ensinou a trabalhar, doutor Astério Pereira dos Santos. Se não fosse ele, eu não poderia fazer a metade do que eu sei fazer. Ainda tenho muito a aprender. Agradeço a minha esposa, que atura os meus horários, as minhas preocupações, que vive o dia a dia da privação de liberdade, sem lá estar. Agradeço a minha equipe, porque o trabalho é deles, não meu. Agradeço os meus amigos, doutor André Siciliano, Marcos, Murilo, doutor Júnior, Léo, Paul Bell. E todos aqui estão, Lessa, Nina. Gente, falta tempo para falar o nome dos verdadeiros merecedores dessa comenda. Quero, em nome de todos que trabalham com privação de liberdade, fazer uma homenagem a uma pessoa que não sai da minha cabeça, desde que eu entrei aqui, que é o Tenente Coronel Lourenço. Amigo querido, faz muita falta, que muito me ensinou, e que teve ali no dia a dia, do lado, momento bom, momento ruim. Então, senhores, eu sei que é uma quebra de protocolo, mas, por gentileza, uma salva de palmas, porque ele representa todos que sangraram no chão desse Estado por uma sociedade justa e livre. Em especial, Coronel Danilo, Coronel Angelotti, companheiros de luta na privação, e a todos aqui presentes. Senhores, eu lembro, e eu sou saudosista, de um companheiro de turma que, em 1990, falou a seguinte frase para mim, na verdade, nosso veterano. Falei, você está trabalhando aonde? Estou trabalhando no 17º Batalhão na Ilha do Governador. Falei, e o que você faz? Ele, eu trabalho na companhia cuja destinação exclusiva é trabalhar para o Degaze. Falei, como assim destinação exclusiva? Falou, Azevedo, lá é um local onde a segurança está extremamente fragilizada e que nossa atuação diária é interna. Por que eu estou fazendo essa referência? Que uma das coisas que a equipe priorizou foi criar fluxos, criar dinâmica, montar uma coordenação de segurança e inteligência e se assinorar do seu mistério, se assinorar do que é dele e fazer funcionar sem ser notado. Eu acho que uma das grandes virtudes de qualquer equipamento de privação de liberdade é o pleno funcionamento sem ser sequer notado no dia a dia. Significa que a fluidez é certa e significa que os objetivos estão sendo alcançados, porque caso contrário ele é notado. E o caminho foi tão longo e eu quero agradecer a todos que acreditaram que hoje, senhores, nós contamos diuturnamente com o apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como diferente não podia ser. Mas hoje não é necessário mais ter uma companhia, porque graças a Deus o serviço dos meus servidores dão conta do aspecto de segurança. Não é mais necessário ter mais de 100 homens lotados nas nossas unidades, eles podem servir a nossa sociedade em outras missões tão nobres e se provou que segurança é fluxo, segurança é atenção, segurança é ritual. Duas coisas que nós temos que levar muito a sério. Quem está privado de liberdade faz parte da sociedade e para ela irá voltar. Então, o sucesso de qualquer sistema que lide com privado de liberdade é o sucesso de toda a sociedade. De toda a sociedade. E aqui, senhores, depois de anos de trabalho, tem duas coisas que eu não posso deixar de citar. Que os antigos, com suas sabedorias, estavam extremamente corretos. Depois de muito aprender e depois de pesquisa séria feita por universidades, os senhores sabem quais são os dois maiores fatores que levam alguém a cometer um ato que o prive de liberdade? Falta de supervisão parental adequada e grupos com os quais se relaciona. E hoje, o relacionamento em grupos, a distância, potencializa essa influência. Então, todos podem, no dia a dia assim, melhorar esse aspecto. Porque aquele adolescente, tal qual o nosso, tal qual todos que habitam esse Estado, tem o direito de ter uma vida plena e livre. E para isso, eles não precisam cada vez mais de mais e mais aparelhos de privação de liberdade. Eles precisam de mais e mais supervisão parental, mais e mais relacionamentos benéficos e mais e mais terem a sua importância ressaltada no dia a dia. O grande segredo de uma vida segura é a prevenção primária. e como nós estamos ocupando o tempo desses adolescentes, desses jovens. Essa é a grande questão. E essa questão é para ser respondida fora. Toda privação de liberdade, ela tem que ter um caminho de saída. E o segundo caminho mais importante é o de não ingresso. Não ingresso. Então, eu tenho a felicidade de estar aqui porque alguma coisa boa nossa equipe conseguiu fazer e está fazendo. Então, neste momento que eu represento a minha instituição, que eu represento a minha farda, que eu represento quem me deu saída, porque se eu tenho nível superior, se eu posso fazer algo pelos outros, tudo foi proporcionado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. que eu não poderia fazer qualquer faculdade paga, eu não poderia estudar, porque por mais esforço que meus pais fizessem, não tinha condição financeira para tal. Então, cada vez as instituições têm que se portar mais e melhor e cada vez mais nós temos que nos importar com os nossos locais. Os fatores de riscos acontecem debaixo dos nossos narizes, com os nossos filhos. O computador é uma porta extremamente aberta, ótima, maravilhosa, mas é necessário o pai acompanhar, o pai dialogar, o pai, quando eu falo pai, pai e mãe, ou qualquer elemento que exerça supervisão e respeito sobre aquele adolescente. Eles têm referências muito positivas, essas referências somos nós e a responsabilidade é nossa. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu me sinto muito honrado porque é como se eu estivesse dando uma devolutiva para a minha instituição, para a minha família e para quem acreditou em mim. Eu fiquei esse tempo, eu fiz um serviço, eu representei bem vocês, eu me sinto assim hoje. Muito obrigado, parabéns a todos que fizeram esse momento possível. como é um dia de homenagem, mas também é um dia de aprendizado, porque a gente acaba ouvindo um pouco da instituição de cada homenageado e vem aqui falando dentro da técnica também, falando com o coração, dentro da nossa atual realidade. Agora, Coralina diz que o saber se aprende nas universidades e a sabedoria é com a vida e com a humildade. Hoje nós temos que ter humildade para repreender, para se reinventar. Parece que o nosso país ainda não deu certo, Deus, seu descobrimento. O coronel aqui, o homenageado, estava falando a Azevedo, eu lembrei uma letra de uma música, porque às vezes cobramos muito. Infelizmente, quando eles estão cometendo um crime, aí sim, nós temos nosso repúdio, são preteridos e é verdade, não teria que ser diferente, mas se nós formos buscar na essência, quando pecou o poder público em políticas públicas, aí nós vemos que nós estamos criando isso para depois nós tentarmos consertar. Me lembrei aqui um pedaço de uma letra de música que diz que eu não nasci pivete do asfalto, nem por convicção bato carteira, apenas me defendo no asfalto desse sistema que me deu tanta rasteira. Sou como o Pau Brasil, Peroba Pinheiral, morrendo indefeso como morre um animal, preciso de atenção dos homens da nação, se eu nasci não foi por mal. Isso reflete muito bem a nossa realidade, infelizmente, é o que anda acontecendo. Cada um tem que fazer o seu pouquinho, né? Muitas das vezes nós achamos que equipe é cada um fazer a sua parte e não é assim que acontece, na minha opinião, não. Não adianta um cavar o buraco, outro botar a semente e outro tapar. Se você cavou o buraco e não reparou que a semente não foi posta naquele local, não adianta tapar, ela não vai germinar. Aí temos também orientar, chamar para os trabalhos a outra parte. Então, façam a sua parte cada um para que podam. O Brasil tem jeito. Convido agora para fazer uso da sua fala, meu amigo, em homenagem da salada, vereador de D. O mesmo faraúso da tribuna. O som, o som, o som, o som. Bom dia a todos. Bom dia, senhor deputado Marcos Mille. Bom dia, desembargador do TRT do Estado do Rio de Janeiro, José Luiz Campos Xavier. Cumprimentar também ao deputado federal, meu amigo, Júlio Lopes. Cumprimentar o coronel, também agraciado, Alexandre. Cumprimentar o comandante da PM do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Valnei. Cumprimentar, meu querido prefeito da minha cidade, São João de Miriti. A quem eu também aqui na pessoa do doutor Astério. Cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimento aqui na pessoa do coronel D'Ambrosio, todos os militares presentes. E na presença do vereador Miltinho. Cumprimento todos os vereadores da minha cidade, aqui presente. Queria dizer, nesse momento marcante em minha vida, aonde eu sou oriundo do Corpo de Bombeiro, com muito orgulho, do Estado do Rio de Janeiro. Aonde eu comecei a minha carreira em 2000. E, em partir de 2001, eu fui para o Ministério Público, aonde eu tive o prazer também de trabalhar com o doutor Antônio Vicente da Costa Júnior, José Moinhos Pinheiro Filho. Depois fui para o Tribunal de Justiça, trabalhei com o desembargador José Carlos Paz. E depois eu seguir a minha carreira política, aonde eu me encontro no segundo mandato. E eu quero agradecer a todos os meus pares, até porque, se eu estou aqui, aonde eu tive o prazer de realizar, todos feitos há menos de um ano naquela casa. Foi através de vocês. Vocês sempre tiveram ao meu lado. Em dez meses, mais ou menos, onze meses, né, à frente da Câmara, é muito complicado a gente ser gestor, né, deputado André Ciliano? É muito complicado, ainda mais cobertor é sempre curto, a gente puxa de um lado, mas ali nós conseguimos fazer um refeitório para todos os funcionários, conseguir colocar a votação digital e reforma de todo o plenário da Câmara. E agora começa hoje uma obra que vai ficar para a história de São João, de emitir uma clínica médica. Então, hoje na Câmara terá uma clínica médica onde todos os funcionários poderão ali usar. Então, hoje, para a gente ver, é muito difícil ter alguém que venha reconhecer, né, deputado? Então, eu quero te agradecer por esse reconhecimento, né, e dizer que estou muito feliz. É uma responsabilidade muito maior, sabendo que vai fazer um ano à frente da Câmara, e já fui reeleito até 31 de dezembro de 2020. E, através aqui, junto com o nosso prefeito, a nossa cidade, para todos, muitos que conhecem, é uma cidade superpopulosa, porém, uma cidade muito pequena e muito pobre. Se eu não me engano, é a cidade mais pobre, é a segunda cidade mais pobre do Estado do Rio de Janeiro, só perdendo para São Gonçalo. E, hoje, vivemos uma crise muito grande, que assola não só São João de Miriti, como todos os municípios da Baixada, do Estado do Rio de Janeiro, como todos os municípios do Brasil. E acreditamos, acreditamos em políticas sérias, acreditamos em homens corretos, em homens que vão se superar à passagem dessa crise. E a gente tem que levantar a cabeça, sim. Hoje, o nosso Estado atravessa um momento caótico, mas não temos o direito de ficar olhando para trás, não temos o direito de olhar para a A, B ou C. O nosso compromisso, hoje, é com a sociedade e com o povo de nossa cidade, de reerguer de poder da cidadania, de poder da educação, de poder da saúde, àqueles pessoas que confiaram e depositaram o voto em cada um de nós. Cabe aos políticos, cabe, seu deputado, à Câmara Federal, cabe às Câmaras Estaduais e cabe às Prefeituras e à Justiça, o Ministério Público e o Poder Judiciário a erguer e a levantar esse país que se encontra adormecido, mas que, com certeza, já já vai acordar. Eu quero agradecer eternamente ao meu amigo, meu deputado estadual, Marcos Mili, por esse reconhecimento. E é uma honra muito grande estar aqui recebendo essa medalha. Um bom dia a todos e que Deus abençoe. Obrigado, vereador Didê, pelas suas palavras. Já estamos ao término do nosso trabalho, mas eu também queria deixar aqui a minha opinião, ninguém é o dono da verdade. Nós temos aqui um grande conhecedor, o nosso procurador, o doutor Astério Pereira, que faz um relevante trabalho, professor no segmento da área da Justiça. O Brasil hoje tem várias demandas, muito séria. A educação é uma delas, saúde, mas hoje, infelizmente, principalmente, se não tivermos segurança, não se consegue chegar um médico de família, muitas eras conflagradas e pelo tráfico. Hoje, os criminosos ultrapassaram toda e qualquer linha da maldade, da crueldade. E eu acredito que, se não houver mudança, código penal, processo penal, várias execuções penais, infelizmente, nós, policiais militares, poder público, estadual, municipal, vamos ficar aqui enxugando o gelo. Eu peço, sabemos do esforço dentro do Júlio Lopes, o Brasil, se me engano, teve quatro prebicitos, em média, e referendos. Sempre que há uma demanda, eu acho que tem que se mudar. Acho que a Suíça tem dezenas ou centenas, são vários por ano. Tem uma demanda? Tem que se sentar e conversar, tem que ouvir o povo. Por que não a mudança? Nós estamos vivendo tempos extremos, temos que tomar medidas extremas. O criminoso, ou quem está com intenção de cometer algum crime, ele tem que saber que não vale a pena. Hoje ele tem que responder proporcionalmente. Não é que você vai querer perseguir o infronto. Não. Proporcionalmente. Igual acontece em alguns países. Então, só para nós pensarmos aqui, e aqueles que conhecem também, vamos levar aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, temos que ter mudança no nosso país. Nós temos vários complicadores, hoje é de homenagem, mas também acaba... São quase 20 mil quilômetros de fronteira seca. Se não tiver um bom policiamento, vai continuar passando. E... Finalizando esta cerimônia, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para um coquetel que será oferecido no saguão presidente Getúlio Vargas, logo aqui atrás, localizado na entrada do palácio, onde os homenageados receberão os cumprimentos. Obrigado. Na verdade, é na entrada do palácio. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. que Deus o acompanhe para os seus lares. Declaro encerrada a sessão. com a porta do professor com a porta de confronto. Certo. Obrigado, with usá-lo. ... com a porta de confronto.